Fala galera, vídeo de hoje, unboxing e teste do sensor cardíaco Magene Essa aqui é uma versão modelo H64 Eu vou mostrar pra vocês aqui os detalhes, vou tirar ele da caixa, fazer o unboxing Vou conectar ele no meu polar, vou conectar ele também no Garmin E depois eu vou pro meu rolo pedalar e testar essa cinta cardíaca na prática E ver se isso aqui funciona e já dar umas primeiras impressões desse sensor Que é bem mais barato do que várias no mercado O sensor tá aqui, ele vem nessa caixinha Aqui na caixa diz que ele funciona com ANT+, com Bluetooth 4.0 Esse IP67 eu não sei o que é E mil horas eu acredito que seja da bateria dele Como eu falei, modelo H64 Aqui tem instrução dizendo exatamente a mesma coisa Ele funciona, ele é ANT+, e Bluetooth Ele funciona com computador de bicicleta, com smartwatch e com smartphone Legal, também vou colocar então no teste o meu telefone que tá aqui Diz que bateria dura mil horas Tem proteção IP67 Protection Aqui diz que é feito pela King Dalma Geni Intelligence Technology Feito na China, aqui tá o site deles E aqui tá o suporte, o e-mail de suporte E aqui tem até QR Code Do outro lado não tem nada Vamos abrir né Caixinha vazia Aqui temos a faixa, propriamente dita Deve ser a faixa elástica Exatamente, faixa elástica Cheirinho de nova Aqui o saquinho tá aberto Talvez o vendedor Eu comprei isso no Mercado Livre Então talvez o vendedor tenha testado o produto antes de me mandar Espero que sim né Manual Do outro lado Manual em várias línguas Importante aqui a questão da bateria Vamos ver se do outro lado tem Ah, o outro lado é inglês Então facilitou a minha vida Basicamente o que a gente já O que eu já li na embalagem A gente repete aqui A informação importante ó Tem ordem pra colocar Não pode colocar Tem que colocar de Cabeça pra cima Se colocar de cabeça pra baixo Não funciona Colocar também no local certo Aqui no peito né Não tem muito mistério E Troca de bateria Que é legal Então vamos ver aqui se ele tá com bateria Pelo que eu vi aqui É bem simples de abrir ó Você vem aqui Empurra isso aqui Ó E aí já abre Pô, uma mão na roda isso aqui hein Tem um plástico aqui Não sei se dá pra ver Deu pra ver No reflexo né Isso aqui deve ser pra isolar a bateria Até ela não ir embora Vamos ver a bateria Já que eu abri Cadê a unha agora né É que a unha tá grande hein Deixa eu ver se eu acho aqui no manual A bateria Se tá a informação A bateria tá aqui ó Só pra não precisar abrir Tirar a bateria daqui Porque depois pra colocar É fácil né Mas vamos lá Bateria CR2032 Bem básica É a mesma bateria Que eu uso no meu Minha cinta polar original Vamos fechar Fechou Tirei aquela proteção né Tirei Agora eu não vi Vou abrir de novo pra ver se eu tirei Tirei Tá sem Ela deve tá voando em algum lugar aí Beleza Tá aqui Vou botar a faixa aqui Então Vou botar a faixa em mim E tem que ficar assim né Barriga pra cima Barriga pra cima De ponta cabeça pra cima Beleza Então Fazer o seguinte galera Eu vou Pedalar Vou botar isso aqui em mim E vou testar Vou pegar o rolo E vou pedalar Pra saber se tá Se tá funcionando legal E qual o feedback Pra vocês Vou colocar Como eu falei Conectar no Garmin No celular No Garmin No Polar Beleza A gente se vê No rolo Galera Me acorreu aqui o seguinte Tá ventando pra caramba Lá fora E aí quando eu colocar o rolo Pode ser que eu não consiga gravar Que o áudio não fique legal Eu não preciso estar na bicicleta Pra Pra parear isso Então Vamos lá Vou parear aqui E depois vou fazer meu pedal Vou testar isso aqui Lá na prática Pedalando né Pedalar pelo menos uns 30 minutos Que é o que eu tô podendo agora Galera Consegui Parear com o Garmin Tá aqui 79 Meu coração agora Tá valendo as instruções aqui E aqui diz que ele só conecta Com um dispositivo por vez Então Agora eu vou tentar conectar Com outro dispositivo Mas vou desconectar O Garmin Pra ver se ele funciona Com o Polar Acho que tentar as coisas ao mesmo tempo Ele não aceita E uma outra informação É se tem que conectar O aplicativo Direto por dentro do aplicativo E não pelo sistema do Pelo sistema do Do telefone Então vamos ver se Ele tá conectado com o Garmin Eu vou insistir aqui Pra ver se ele Se ele reconhece Se ele reconhece O telefone Mesmo sem o Satin Aqui Ah, ele tá com Com o meu Polar aqui Então eu vou remover Né E aí eu vou tentar ver Se ele vai reconhecer Está tentando sincronizar Deixa eu desligar o Garmin Pra não dar conflito Se é que dá mesmo Garmin desligado Ah, cansei do telefone Vamos ver o Polar O Polar é mais legal É aqui em cima Eu fui indo errado Vamos ver se agora Se ele vai reconhecer Ah, reconheceu Legal Então Pairing Completo Aqui Diz que tá ok Então Se eu ligar aqui Tem que aparecer O sensor Ele vai Tente na próxima Ah, apareceu Beleza 88 Tá Se eu acender a luz aqui Facilita, né Olha lá 87 88 E tá conectando o GPS Mas beleza Então Vou desligar Agora falta o telefone Será que vai? Pô, quero que o telefone conecte, né Vou tentar por aqui Other device Deve conectar, né Pô Aqui diz que conectou Vamos ver se vai funcionar Ah, reconheceu Ó Que legal Vê se dá pra ver na tela aí Tem um númerozinho E o desenho dele aqui Deixa eu ver se eu clarinho da tela Vocês conseguem ver melhor Ó Aqui Beleza Aqui diz, ó HR Sensor Paired Então Beleza Tem que funcionar Isso aí Training Vou botar um Start aqui Tem que aparecer Aqui, ó Se não aparecer Tem uma coisa errada Ó, o cara pendalar Conecta aí, filho É, tá difícil, galera Aqui tá difícil Galera Consegui Depois de fusticar um pouco Aqui no telefone Não consegui fazer funcionar No aplicativo Do Aquele Polar Bit Mas aqui no No aplicativo Do iPhone Esse Heart aqui Ele detectou Aí, ó Ele detectou agora Se eu olhar a hora Aqui em cima do telefone 3 1547 1547 Ele detectou aqui 85 batimentos por minuto Esse aplicativo Não monitora Ele não fica botando Ó, mudou 88 87 Tá vendo 88 de novo Ó que legal 89, 90 Então talvez Eu tenha que atualizar Lá o aplicativo Do Polar Sei lá o que aconteceu Mas tá aqui Consegui fazer funcionar Nos três Né No Polar No telefone E no Garmin Então tô satisfeito Com Com esse sensor Ele foi super barato Vou antes de terminar Em algum momento Aqui no vídeo Talvez mais pro final Eu vou consultar Quanto é que eu pago Quanto é que custou Esse sensor E passo pra vocês Mas agora Eu vou pedalar Meus 30 minutos Que tá ventando muito O tempo tá meio fechado Quero garantir logo O meu pedal E aí depois Eu gravo pra vocês Um final Que é uma finalização Dessas Desse primeiro uso Do sensor Magene Beleza? Então vamos lá Partiu o pedal, galera Olha aí, galera Funcionou Coração tá 113 Tô com 72 Tô com 72 De cadência A velocidade Tá zerada Porque eu tô Tô com o sensor Dianteiro Aqui na roda Tá vendo? Ou melhor O sensor de velocidade Na roda dianteira E aí Como tá parado Não tá pegando Depois eu vou ver Se eu coloco O sensor na roda traseira Ó Parou, tá vendo? Mas continua registrando O coração Eu vou colocar o sensor Ver se eu coloco O sensor lá atrás Pra aqui registrar Também a velocidade Ó Continuar Gravando Olha lá Cadência E o coração Só que Tá chovendo Então tá vendo água No chão aí, ó Tudo molhado Tudo molhado Olha lá As nuvens cinzas E umas nuvens azuis E umas branquinhas Mas Dancei Acho que aqui na parede Dá pra ter ideia melhor Da água caindo Olha aí Pô, brincadeira, né? Só porque eu fui pedalar E pra testar aqui o negócio Mas beleza Vou terminar de pedalar aqui E aí faço as considerações Pra vocês Lá dentro de novo Galera Terminei de pedalar Parou De chuviscar A bike já secou O chão já secou Já aqui, ó Tirei o sensor Tá aqui O sensor do coração Imagine Primeiras considerações Primeira impressão Um vídeo de unboxing Avaliação A jato Gostei O sensor parece Tá funcionando bem Gostei aqui Da forma que abre E fecha Pra colocar a bateria O isolamento É bom Então você pode suar Que aparentemente Não vai dar problema nenhum É aquela história, né? Vamos ver a longo prazo Funcionou bem Com o meu Com o meu polar Ó, isso aqui é um Deixa eu parar ele aqui Que eu preciso de parar É mole? Parei Não vou salvar Não quero salvar isso Pedalar de muito pequeno Tirar a capinha Pra vocês verem Tá aqui Polar M450 Aquele que eu mostrei pra vocês Lá dentro Gravando lá dentro Super leve esse sensor Uma gene Muito, muito, muito leve O elástico Parece ser Bacana De boa qualidade Não vai Estorricar muito rápido A faixa também não deve Nada pra faixa Original polar Né? Essa medida aqui Parece ser padrão Depois vou até Dar uma olhada E quando gravar um vídeo De mais longa duração De mais uso, né? Depois de mais tempo Usando Eu até vejo Mas a princípio De olho aqui Parece a mesma medida A mesma medida aqui Do Garmin Do polar Tudo igual É Esse sensor custou Não foi caro Foi Acho que cento e poucos reais Comprados no Mercado Livre Vou até abrir aqui pra ver Cinta cardíaca Imagênia Sensor cardíaco Tipo Garmin Brighton R$139,99 Já com A... Caiu Tá ventando muito Então a câmera foi pro chão Como eu tava falando R$139,99 Tá aqui No aplicativo do Mercado Livre Com frete grátis Então Depois quem quiser Compara Preço do polar E do Garmin Essa é uma dica boa Tá com preço bom Vamos ver se vai funcionar A longo prazo Beleza? Galera A gente fica por aqui Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta Curte Compartilha Muito obrigado Pela audiência Pelo carinho Um abraço Até a próxima Tchau